Oi pessoal, tudo bem? Partidos políticos, governadores de Estado, sociedade civil, mundo acadêmico, todos estão se solidarizando com o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal e com este movimento do presidente Jair Bolsonaro, que é considerado por esses que estão apoiando Moraes um ataque à democracia. Na medida em que o presidente está com a tentativa de impeachment e parece que ele vai, inclusive, protocolar um outro pedido, desta vez, contra o ministro Luiz Barroso, tudo isso está sendo considerado um movimento do presidente para esticar a corda, para criar uma crise ainda maior institucional entre o Poder Executivo e o Judiciário. E o próprio Poder Legislativo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já disse também que não vê fundamento para o afastamento através de um impeachment de Alexandre Moraes. Portanto, é todo o mundo político entendendo que é uma maluquice essa ideia do presidente. Mas os grupos bolsonaristas estão com o presidente e divulgam nas igrejas. Ontem mesmo vi um pastor dizendo que é contra a liberdade de expressão, que o Moraes está atacando esse direito fundamental, que vai ter uma guerra civil. Eles estão divulgando esse tipo de coisa e mobilizando para o dia 7 de setembro uma grande manifestação a favor do presidente da República. A grande realidade é que os bolsões favoráveis ao presidente, que hoje dizem existir em torno de 20% do seu eleitorado, está apoiando o Bolsonaro nestas lutas do presidente. Voto auditável, voto do voto impresso, agora esse impeachment de Moraes, pede o impeachment também de Luiz Roberto Baúso, já pediram o fechamento do Supremo. Então, esse discurso mais extremista, mais neurótico, ele circula entre esses grupos e eles pensam que esta é a realidade política. Mas o universo geral do Brasil não é isso que nós estamos vendo. Por isso que há essa tensão. Como pode o presidente da República, que deveria trazer tranquilidade e botar mais fogo no paquinho? Não dá, né? Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, sidnerrezende.srzd. No Twitter é muito simples, é só Sidner Rezende mesmo. Aqui, pelo portal srzd também, ou sidnerrezende.com. Tem um monte de formas...